Prova dos Fuzileiros da Vale do ano 2016 Para quem é cursado no ano 2017 fala assim Um ciclista partindo do ponto A percorre 15 km para o norte A seguir fazendo o ângulo de 90 graus Aqui Percorre 20 km para leste chegando ao ponto B Aqui Qual a distância em linha reta do ponto A até o ponto B? Aqui O cara vem Aqui você tem 15 Aí depois ele vai e anda mais 20 aqui Bom, veja bem Isso aqui eu já sei que é um triângulo pitagórico O triângulo que é pitagórico Que é 3, 4 e 5 Aí eu me pergunto Quem eu multipliquei o 3 e o 4 para dar 15 e 20? 5, né? Então aqui eu faço 5 vezes 5 que é 25 Achou complicado? É só você aplicar pitágoras que você consegue desenvolver numa boa Então, a alternativa A dessa questão Tá certo, guerreiro? É um jeito mais rápido você pensar Sempre cai triângulo pitagórico Então você tem que pensar Que o triângulo pitagórico, o ângulo de 90 graus É 3, 4 e 5 E 5 na hipotenusa Está na frente do ângulo de 90 graus Tá certo? Sem perder o foco Vem comigo Espero que você tenha gostado dessa vídeo-aula Vou deixar aqui em cima para você O link do curso Escrevendo a base que chegou no meu canal Também não esqueça de dar aquele like nesse vídeo E se inscrever no canal Caso você não seja inscrito E também convide os seus amigos a participar Valeu